Agentes das Forças de Segurança estão mobilizados em uma operação para desarticular no Rio de Janeiro uma quadrilha de estelionatários liderada por um policial militar. Diana Rogers, alguma prisão até o momento? Bom dia pra você. Bom dia, Cátia Pereira e ouvintes. Olha, Cátia, a informação que chega pra gente agora é que os cinco alvos foram presos nas primeiras horas desta manhã. Os mandados foram cumpridos em Nilópolis, São João de Meriti e Mesquita, cidades da Baixada Fluminense. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro, portanto, realizam ainda essa operação contra uma quadrilha de estelionatários liderada, como você bem disse, por um policial militar batizado de pseudônimo. A operação tem o objetivo de cumprir cinco mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão. Portanto, os cinco já foram presos e a polícia segue realizando os mandados de busca e apreensão. De acordo com a denúncia, esse grupo liderado pelo policial militar Gustavo de Oliveira Pial, um dos presos, ele aplicou o golpe do empréstimo consignado em pelo menos 17 pessoas, a maioria idosos, e no decorrer de um ano conseguiu ilicitamente cerca de 640 mil reais. Os escritórios dessa quadrilha ficam localizados em cidades da Baixada Fluminense. O golpe consistia da seguinte forma. Os bandidos ligavam para as pessoas idosas, afirmando que elas teriam direito ao recebimento de um resíduo de tempo de contribuição. Atraída até o escritório do grupo, a vítima assinava um contrato de prestação de serviços de advocacia e os denunciados tiravam fotografias dessas vítimas sob o pretexto de serem necessárias para a retirada desse resíduo. Porém, na verdade, os autores, esses bandidos, estavam celebrando empréstimos por meio eletrônico e utilizando a biometria facial da vítima para a contratação desses empréstimos. E sem a vítima saber o dinheiro do empréstimo, caía na conta delas. Os bandidos, então, levavam essas vítimas até uma agência bancária, enganavam essas vítimas novamente e transferiam o dinheiro do empréstimo para as contas laranjas do grupo criminoso. As vítimas, por sua vez, recebiam uma pequena parcela desse empréstimo que os bandidos diziam ser um resíduo do 14º salário. Bom, cinco presos, entre eles um policial militar, uma das vítimas chegou a ser lesada em 20 mil reais. A operação segue em andamento para cumprir os mandados de busca e apreensão.